Fala galera, tudo bem? Eu sou o Anderson Zeredo, bem-vindos ao canal 16-bits. Muitos amigos aí pediram pra gente estar fazendo a reação do gameplay. Finalmente saiu o gameplay da versão demo do Resident Evil 2 remake. Meu Deus do céu! Meu Deus, eu não acredito. Saiu, eu não assisti ainda. Baixei e a gente vai assistir juntos. Não vou chorar mais, porque tem um monte de gente que sacadeou aí e falou que eu sou muito chorão, cara. Chamaram de cagão, pintaram comigo. Mas não livre não, gente. Vocês podem brincar comigo à vontade, tá? Eu não tenho esse negócio de ficar ofendido por qualquer coisa, não. Podem brincar comigo, podem discordar de mim. No canal aqui vocês têm toda liberdade pra estar batendo esse papo, pra estar trocando essa ideia, sabe? Às vezes vocês vão em muitos outros canais, as pessoas apagam o comentário de vocês, tratam vocês mal, chamam de Nutella. Aqui não. Aqui é a casa de vocês, logicamente com educação sendo legal, mas o azuleiro é sempre bacana. Depois eu vou fazer um vídeo lendo o comentário de vocês. Vai ser muito bacana. Vamos ver. Chega de falar. Meu Deus, eu não vou me emocionar, eu prometo. Não vou chorar. Mas agora a gente vai ver e vai fazer a reação desse gameplay. Misericórdia, meu Deus. Segura o coração. Olha como eu tô, gente. Olha como eu tô, Rosana. Eu tô tremendo. Caraca, velho. Isso é um departamento de polícia? Mudou pra caramba. Eles mudaram muita coisa. Esse computador ficava lá em cima, cara. Olha ali, que roupa linda, cara. Agora tem um rádio aqui do lado. Vocês viram? Tem um rádio aqui. Não é mesmo. Meu Deus, tá muito lindo. Puta que pariu. Yes! Yes! Era isso que a gente queria no Resident Evil 5. Era isso que a gente queria no Resident Evil 6. Era isso, cara. Tá lindo. Tá lindo demais. Tá lindo demais. Meu Deus. Que lindo. Eu não conheço mais nada aí. Essa porta é da onde, pô? Mano, você vai entrar aí? Lenta aí não, gente. Isso é roubado. Atenção, atenção. Eu acho que isso, inclusive, eu abro essas portas, né? De lata, né? De aço. Esse é aquele corredor, galera. Aquele corredor pras máquinas, sabe? De refrigerante. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Tô meio maluco. Esquenta a cabeça, não. Mas eu acho que vocês estão entendendo. Tô com as salas dos oficiais. Tem até um cofrinho nessa sala. Próximo. Chegou o ordeiro em fim, cara. Show! Jesus! Vai, cara. Anda, corre! Nossa merda. Ele para da câmera de segurança. Ajuda ele ali, ó. Vai, vai, vai. Vai. Não! Puta merda, mano! Mano! Jesus Christ. Mano! Caralho! God of the walk in bed, aquela porta. Vocês lembram da... Quando o Rick acorda no hospital, tem aquela porta. Do not enter, dead inside, uma coisa desse jeito. Não tinha isso antes no clássico. Parece que alguma solução, um puzzle, alguma saída. Olha, que foda! Valeu, Capitão! Porra! Tá vivo ele? Atira, mano! O que você tá fazendo, velho? Você tá errando tiro, mano! Mano, isso é muito ruim, velho! Caraca, sai a carne da cabeça! Viu o Linho gritando? Tá show! Ele... Stank! Stank! Fica, fica! Tipo policial de verdade mesmo, cara. Quebraram ali. Ó, para! Tá vendo? Policial mesmo. Tá lindo, tá lindo, velho! Mas confere, velho! Ou corre! Cara, que música filha da puta, velho! Banheiro! Teve um amigo nos comentários que falou que tinham, que realmente adicionaram banheiros. É verdade, eu não tinha percebido isso. Obrigado por ter comentado aí. Meu Deus! Ó, para, velho! Não! Atira, velho! Atira! Acabou, velho! Deixou chegar perto! Ah, é! Lógico! Deixou chegar perto, né? Mestre Kami te mordeu! A energia aqui embaixo, olha ali! Alá! É isso! Isso! Mordei de novo! Porra, é isso, Capcom! É isso que a gente seguia, cara! Jesus, eles estão em todos os lugares, né? Em toda parte, mas tudo desse jeito, né? Vai, moleque! Vai, moleque! Vai! Chuta! Chuta ele, Leon! Eita! Eita! É Marvin, entendeu? É Marvin! É ele, cara! Que legal, foda! Ah, eu acertei no vídeo quando eu falei que talvez era ele, galera! Tenente, tá vendo? Ele que cuida dos oficiais! É uma passagem secreta! Porque isso era antigamente um museu, uma coisa desse jeito! Eu faria a mesma coisa, eu faria a mesma coisa! Se eu fosse oficial, ali, mais velho que ele, não cometa o mesmo erro que eu! Se você viu uma daquelas coisas, uniformizado ou não, você não hesitará! Você derruba ou você corre! Entendido? A marca no pescoço, olha lá! A marca, né? Meu Deus! Se eu fosse a Capcom, eu colocaria pra ter um final diferente, sabe? Pra você poder ajudar ele e ter um final legal bem diferente! Eu faria isso! Não sei se vocês concordam, vocês podem discordar também! Falei isso no vídeo também, trocar de faca e arma, a arma primária e a faca, a arma secundária, né? As portas têm os símbolos de cartas, se vocês lembram do Resident Evil Clássico, as chaves também, as chaves de espada, rainha, tem todo esse estilo também lembrando o baralho, né? As portas e o vítulo de símbolo ali! Cara, tá muito lindo, velho! Tá muito lindo! Puta que pariu! Não é desse jeito que eu imaginaria o meu primeiro dia ou algo desse tipo É o primeiro dia do trabalho dele, galera! Olha onde ele se meteu, velho! E um deve ter, no máximo, uns 20, 20 e poucos anos, gente! Por isso que ele é tão novinho desse jeito, ele tem uns 20 e poucos anos aí! Chega a ter 30, vai, isso que não é? Ah, tá! Pensou que você não ia usar a lanterna, meu filho! Eu acho que eu sei mais ou menos o que tem isso, no segundo cenário tem um helicóptero que vai ali pra tentar resgatar o policial, que tá com a metralhadora, no terraço do departamento de polícia, e esse policial atacado por zumbino sem querer atira no piloto e mata o helicóptero. Eu acho que esse contato de rádio é o piloto tentando achar o voo sobrevivente pra tentar pousar, meu irmão! E o tetos do departamento de polícia tem um helicóptero lá, eu acho! Lembra muito o Resident Evil 6, tá? Tem uma pegada no Resident Evil 6 e os itens lembram muito o Resident Evil 7 pra quem jogou! Vamos jogar essa porra toda aqui, gente! Você pode estar tranquilo! Custado, e a cena? A cena morreu ali que eu sei! A sala de reuniões, vocês lembram? Eu acho que é ela! A umbrela ferrou todo mundo, cara! Os caras não tiveram chance de fazer nada! Nada! E os membros dos STARS avisaram a eles! Avisaram que a umbrela tava por trás de toda essa porcaria aí! Quando eles viram, os sobreviventes da mansão do Resident Evil 1 tentou denunciar a corporação Umbrela! E ninguém acreditou! Principalmente o Chief Chief Irons, né? O Brian Irons, que é o chefe do departamento de polícia! Ele é comprado pela umbrela! Ele automaticamente fez a dissolução dos membros dos STARS! E não acreditou em ninguém! Ele desmoralizou! Porque a umbrela apagava eles! O portão! Ele tem vindo três nêmesis! Eu não sei se vocês lembram! Ele tem vindo três nêmesis! Eu não sei se vocês lembram! Assim que sair pra PC, a gente vai jogar, tá? Podem ter certeza disso! Saiu na Steam, a gente joga! Você sai entrando assim, velho! Você não vai olhando pros cantos, não! Qual o Resident Evil 7, meu irmão? Aparecido! Pólvora! Mistura de pólvora! Isso é do 3, cara! Isso colocaram agora nessa versão! Pólvora! Boa! Matou? É aquelas armas de defesa! Se você jogar o Resident Evil 1 Remake, a Jill e o Chris, eles têm armas de defesa! Se você tiver, o Chris, eu não engano, é uma granada e a Jill é uma arma de choque! Agora, o Leon pode usar a faca, cara, pra estar se defendendo de mordilhas, eu acho, frontais ou algo do tipo! Cala o cofre! Cala o cofre, galera! Cara, a roupa dele tá muito bonita! Olha isso! Que jogo lindo, velho! Que jogo lindo, meu Deus! Que jogo lindo! Hélio, acho que morreu! É, na versão clássica do Resident Evil, quando você entra no departamento de polícia, se você checar algumas mesas que estão reviradas ali logo no início, você vai encontrar um memorando na mesa, que seria a mesa do Leon. Os oficiais, quando se formam e vão pra Raccoon City, o Marvin sempre fazia uma espécie de festinha surpresa. Por isso que no Resident Evil 2 clássico tem vários balões e aquilo tudo, porque o Leon tava chegando na cidade. Mas, infelizmente, aconteceu tudo aquilo, né? Tudo bem, tudo bem! E aí, vamos ver. E aí, vamos ver! Olha o meu viva! Foda! Tá fininho! esse cara é muito ruim de dedo vai Linho, vai Linho mano, mete faca nesse cara, confirma vai confirmar o cara vai levantado ó, ou é outro é o mesmo que foda, quando ele tá ferido ele que foda, que legal galera olha lá que legal pode vir com o Lombrel acabou, acabou por aí pessoal o gameplay, agradecer a todo mundo ali as expectativas são boas o gráfico tá legal, eles realmente fizeram algo muito bacana trazendo dinâmica realmente o jogo aparentemente o departamento de polícia foi ampliado porque tem banheiros ali coisa que não tinha antes no clássico não sei como vai ser esse lance da transição de cenário A pra cenário B, que tinha nos antigos disco 1 você jogava com o Linho o disco 2 você jogava com a Clé e vice-versa então eu não sei como vai ficar isso as expectativas são muito boas muito boas eu tô muito feliz e não chorei dessa vez pra quem me sacaneou falando que eu chorei não chorei mas eu vou tá fazendo um vídeo lendo o comentário de todos vocês espero que vocês tenham gostado dessa humilde reação e se inscrevam aí deixa o like se vocês estiverem gostando ou gostarem alguma coisa se passou alguma coisa batida aí pela reação deixe nos comentários também vale ressaltar que eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários de vocês caraca, mano sensacional e eu não chorei segurei, mas não chorei grande abraço a todos vocês valeu pessoal